e fala galerinha bem-vindo aqui o canal maracotenga céu mais dicas aqui o pessoal aí tamo junto e as lojas galera maracotenga info céu nas atividades dando aqui mais dicas para os meninos o vídeo é o seguinte como já tá no título aí na descrição é agora chegou a vez da xiaomi aparelho da xiaomi pode ser redmi ou qualquer telefone da xiaomi então eu já fiz do iphone já fiz do do samsung agora estou fazendo da xiaomi como saber a senha como descobrir a senha utilizando um telefone da xiaomi ou redmi enfim então é muito simples e muito básico então para descobrir a senha do wi-fi que você quer descobrir é necessário você tá conectado né porque quando você tá em outros lugares aí outros estabelecimentos o proprietário ele não dá senha ele coloca a senha para você então após ele colocar a senha vocês têm a possibilidade de descobrir a senha entendeu então depois você pode usar ele depois com outro telefone ou emprestar a senha para o amigo vamos lá como saber a senha do wi-fi primeiramente a gente vai tá tequila no wi-fi né eu tô conectado aqui com a rede aqui do meu estabelecimento entendeu eu tô com a wi-fi aqui do meu estabelecimento eu vou descobrir qual é essa senha claro que eu já sei mas aqui vou mostrar para vocês como é que faz a senha do wi-fi rola vocês vão procurar o wi-fi de vocês vão pressionar o wi-fi que você está conectado pressionou o wi-fi pessoal você vão tocar no cadeado tá vendo o cadeado do lado da seta tem que tocar no cadeado toca no cadeado isso aqui é o QR code do wi-fi vocês têm que tirar um print print deste desta imagem tira um print vai depender do seu telefone como é que tira um print aí se é power volume para baixo arrasta para cima enfim nesse aqui para tirar um print é power volume para cima então vou tirar um print aqui ó não foi calma aí calma aí tirar um print e cadê o print power volume para baixo isso aqui pronto tirei um print independente aí você tira um print aí telefone de vocês aí aqui é volume para baixo e power pronto tirou o print dá ok pode sair saiu você vão lá no google procura o google mas tem que ser esse google aqui ó não pode ser o chrome tem que ser esse google aqui que tem essa um logotipo de uma imagem de uma câmera procura o google assistente o google normal esse google assistente ó vocês procuram onde tem uma câmera toca na câmera toca na câmera aí vocês vão automaticamente procurar aquele print que vocês acabaram de tirar entendeu eu vou procurar aqui nas câmeras na aqui procura a imagem que eu acabei de tirar ó o print está aqui certo e aqui automaticamente ele vai me dar a senha do wi-fi ó conectado à rede nome da rede após infossel a senha tá aqui embaixo viu como é muito simples então agora esse foi o vídeo utilizando o telefone da xavi valeu galera obrigado aí ó mais dica para os meninos está chegando isso aqui utilizei agora da xavi já fiz do ano do samsung fiz do iphone agora estou fazendo da xavi obrigado valeu